E aí galera, Review Trio na área, sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Daniel e dessa vez vamos de Hot Toys trazendo o fim do episódio 7, o Despertar da Força do Star Wars, um personagem não muito querido e também uma peça não muito querida pelos colecionadores mas eu trouxe aqui, a gente vai dar uma olhada nessa peça, vai ver se realmente ela vale a pena ter na coleção ou se ela é bucha, enfim, vamos dar uma olhada na embalagem, na figura, nos acessórios mas antes da gente dar uma olhada em tudinho, cara, já sabe, dá aquela força, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para não perder nenhum vídeo bora dar uma olhada nessa embalagem então vamos para a embalagem, tá aqui, cara, olha que legal a imagem da figura do fim lembrando que essas embalagens são padrões de figuras de Star Wars, independente da marca aqui nós temos a logo do Star Wars com efeito metalizado, bem bonito, bem charmoso nome do personagem, logo da fabricante da Hot Toys aqui é uma figura Movie Masterpiece aqui na lateral as mesmas informações acrescentando a logo da Disney aqui atrás informações, né, para você tomar cuidado aqui em cima também o logo do Star Wars e agora nós vamos retirar aqui a tampa da embalagem do fim então não quer sair pronto aqui nós temos uma proteção uma uma montagem bem legal da figura uma arte bem interessante mostrando as possibilidades ele segurando o sabre de luz bem bacana e aqui o blister com a figura e todos os seus acessórios na sequência eu vou tirar tudo e a gente vai dar uma olhada em acessório por acessório então vamos lá se bora galera com tudo aqui fora do blister vamos começar com o manualzinho, né sempre é bom consultar o que você pode ou não fazer com a sua figura então é bem interessante a gente sempre dar uma olhada antes mas vamos aqui para o que interessa de fato começando por essa base com o símbolo da resistência olha que bonito o nome do personagem fim cara, demais, bem bonito tem uma proteção em acrílico demais aqui tem um suportezinho, né para você prender o personagem no final eu vou colocar e a gente vai ver como é que vai ficar o fim tem uma blaster aqui demais ficou muito bonita essa blaster olha que legal e o fim utiliza contra os stormtroopers da primeira ordem olha que legal toda detalhada destaque aqui tem um plásticozinho parece que tem um fusível cara animal, gostei e já tem probleminhas à vista aqui o bom e velho corino que provavelmente vai esfarelar e vai arrebentar então provavelmente eu vou ter que customizar uma alça aí no futuro então isso daqui isso aqui já é um ponto negativo para essa figura do fim acompanham essas oito bombinhas aqui eu vou pegar só um para a gente dar uma olhada olha que legal os detalhes bonito, bonito, gostei umas oito eu achei exagero, né muita bombinha aqui, né explosivo para guardar os explosivos vem com essa mochilinha com essa bolsa olha que legal super detalhada tem uma presilha aqui ela é funcional mas cara, olha o detalhe disso aqui muito bom finalmente eu gosto desse material porque se eles tivessem feito um corino provavelmente ia se desfazer mas olha os detalhes e aí você coloca as bombinhas aqui dentro para o fim carregar cara, gostei gostei muito super detalhada essa bolsinha aqui muito bom o Hot Toys mandou bem aqui ele acompanha essas mãozinhas fora as que vem no personagem vamos acompanhar aqui tem essas aqui com um ponho fechado olha aqui os detalhes aqui das veias da mão do fim punhozinho fechado opa, caiu aqui tem essas daqui para você segurar o sabre de luz ou segurar a bolsa porque ele abre bem aqui então dá para você colocar encaixar muito bom e essa outra como se ele estivesse empunhando a blaster opa, caiu eita, bagunçou tudo então aí você consegue colocar a arma e o dedo no gatilho ficou bem legal vem aqui os pegs extras caso quebre você tirando e colocando muito legal muita atenção aqui da Hot Toys aqui nós temos um braço extra para ele segurar o sabre de luz que até hoje a Hot Toys nunca acertou nesse tipo de dispositivos eu tenho outras figuras também de personagens segurando o sabre e isso aqui é uma dor de cabeça para você encaixar no braço do personagem você força, força, força a ponto de quebrar então não é tão interessante você utilizar essa esse braço segurando o sabre de luz então tem que ter um pouquinho de paciência caso você opte por trocar aqui nós temos a ponta do sabre aqui nós só temos o Hilt e também vem as baterias para você colocar na sequência eu vou colocar as baterias aqui e a gente vai ver como é que funciona como é que fica com esse sabre de luz mas dificilmente eu vou colocar no personagem para não ter problemas para estragar então vamos lá pessoal eu me antecipei já tirei aqui e já coloquei as baterias agora a gente só vai encaixar na verdade eu não vou nem parafusar porque daqui a pouco eu vou tirar para não correr risco também de de vazar e ter algum problema maior no futuro então eu vou só ligar aqui ó olha a força aqui do sabre rapaz já está aqui com a luzinha ó bem forte a luz só não apontem muito para a vista né porque machuca um pouco e agora a gente vai colocar aqui o efeito do sabre cara olha que legal muito bom cara nesse sentido fica bonito as figuras da Hot Toys mas esse sistema com esse esse pegzinho aqui para encaixar no braço não é muito legal pessoal eu diminui um pouco da iluminação e também trouxe o fundo da caixa para contrastar melhor e olha como é que fica o sabre de luz aceso cara fica muito bonito muito legal o efeito olha que demais cara uma pena que ele não vai ser utilizado mas eu acendi apenas para conhecimento porque esse peg aqui é muito ruimzinho de encaixar mas realmente dá um charme se você tiver um pouquinho de paciência e realmente quiser colocar na figura muito bom mas eu não vou colocar então vamos para o que interessa aqui com o Finn em mãos é uma peça bonita olha que legal mas eu já tive uma surpresa muito desagradável na hora que eu tirei ele do blister ficou um pedaço da jaqueta colado no blister ou seja eu sempre menciono que esse courino da Hot Toys ele não dura muito ele esfarela e a maioria das figuras de Star Wars acompanha vem com esse courino então cara é dor de cabeça à vista aí é problema e aí meio que já é um ponto negativo assim absurdo porque imagina esse casaco do Paul Demeron é meio que uma marca registrada entre a amizade entre os dois e você já sabe que você vai perder esse casaco então já fica um ponto negativo aí para essa peça ou seja saiba que você vai perder esse casaco inteiro ele é preto então não sei se vale a pena você pintar repintar ou então fazer um novo enfim ponto negativo aí dessa figura mas vamos dar uma olhada aqui nessa red cara a red ficou muito boa cara tá muito igual o ator nesse quesito já destruíram aqui a red ficou muito boa a jaqueta ela é bonita mas eles só pecam nesse material e quando eu fui tirar do blister ele já foi grudando e nossa em regiões mais quentes aqui do país você já sabe que vai perder isso num tapa né mas em alguns momentos do filme ele fica com essa blusinha preta então não é nenhum problema aí à vista né sapatinho aqui bem bonito aqui nós temos as informações de licenciamento Lucasfilm Hot Toys eu tô com medo até de mexer nas articulações porque pode forçar né engilhar o o casaco mas enfim eu vou fazer as poses mais pra frente mas já é aquelas articulações padrão né cotovelo articulação dupla aqui também cara mas ele lamentava essa parte do corino é enfim fico até triste né de falar pra vocês com a figura em mãos é uma figura bonita pra quem é completista realmente vale a pena né porque a Red tá muito boa só peca mesmo nesse casaco mas se você não é completista cara se você quiser só os os principais que realmente é muito relevante pra franquia então o fim ele não faz muita diferença tá mesmo porque muita gente não gosta né do episódio 7, 8 e 9 mas geralmente eu gosto de completar né eu gosto de ter toda a coleção então o fim tá muito bonito cara a Red tá muito boa calça também ok costura ok mas enfim não vou me lamentar mas realmente bate uma tristeza porque o casaco ele é muito bonito você pode colocar as coisinhas aqui enfim se não ficar muito também incomodar muito né pode colocar a bolsinha aqui você coloca aqui em volta da cabeça e cobre enfim menos um probleminha aqui mas é uma figura bonita cara muito bonita essa figura do fim confesso que eu não sei se eu vou recomendá-la a todos né mas como eu já falei se for completista pega mesmo porque é uma figura até acessível né ela tem um bom custo aí no mercado muita gente não quer não gosta né por causa desses problemas aí de corino enfim e também de relevância do personagem mas se você quiser é uma bela figura tá aí pessoal esse foi o nosso review do fim espero que vocês tenham gostado eu particularmente gostei muito dos acessórios da blaster a quantidade de mãos as bombinhas também essa bolsinha é um charme ficou muito legal né mas de fato uma coisa que me desagradou muito é esse courino que realmente vai pro saco vai desfarelar e aí principalmente quem é colecionador que se importa muito com isso já sofre procurar um casaco sobressalente ou então mandar refazer ou então pintar enfim já dão essas dores de cabeça e pra quem tem toque né pra quem fica agoniado com essas pequenas marquinhas enfim realmente incomoda né não vou recomendar né principalmente por esse fator né mas se você é completista cara pega pega e dá um jeito aí de de costurar de costurar não de refazer pedir pra alguém repintar fazer algum algum outro tipo de ajuste porque fica muito bonita a coleção completa do episódio 7, 8 e 9 fica muito bonita essa figura do fim né a head tá muito boa tá muito bonita a head do ator lá do John Boyega ficou muito legal realmente eles capricharam a sabre de luz muito bonita a iluminação mas aquele sistema também peca muito eu também é um ponto negativo e cara vou finalizar por aqui espero que vocês tenham gostado desse review espero que vocês tenham gostado dos apontamentos das críticas espero ter ajudado vocês se alguém tiver dúvida ou interesse em pegar essa figura a gente se vê em breve no próximo vídeo um grande abraço a todos e valeu um grande abraço um grande abraço e valeu